E galera, olha só, hein? A Konami falou que adoraria fazer um novo Metal Gear com o Kojima. Olha só, hein? Essa eu não esperava, tá? Vamos lá. Numa recente transmissão ao vivo relatada pelo VGC, o produtor da série Metal Gear da Konami, Noriaki Okamura, compartilhou seu entusiasmo com a perspectiva de colaborar novamente com o Kojima e sua equipe de desenvolvimento original. Durante a transmissão na sexta, ele falou, Não gostaríamos de nada melhor do que trabalhar com o Sr. Kojima e o resto da equipe novamente. Okamura reconhece que, embora pessoalmente deseje uma reunião, não pode falar por Kojima ou por outros que seguiram para projetos e compromissos diferentes. Ele falou, as pessoas mudaram para novas coisas e novos compromissos. Por isso, essa é a nossa realidade atual. Então assim, quando o Kojima, não sei se vocês vão lembrar disso, mas anos atrás, o Kojima e a Konami se separaram numa coisa que foi bem traumática. Não sabemos detalhes, porque nem o Kojima e nem a Konami revelaram, mas as informações é que foi uma coisa horrível. Tá? Essa é o que foi falado lá no passado. E que teriam brigado feio, o Kojima ficou muito tempo lá e tal. E aí, como é que tem Metal Gear sem Kojima? Eles fizeram um Metal Gear, um Metal Gear Survival depois lá, que foi um horror, e nunca mais. E é difícil, e os fãs imaginarem, ter um novo Metal Gear sem o Kojima. Vai ter o remake do 3, o Snake Eater, mas o remake, o jogo já está pronto, a base toda está construída, eles só vão fazer o remake. E até então, não tinha havido nenhuma fala de ninguém da Konami que gostaria. Na verdade, o que se imaginava é que a Konami não queria nada e o Kojima nunca mais. Certo? Do lado do Kojima, também tinha essa percepção. Mas parece que os anos passam, as coisas se acalmam, e a gente está vendo alguém da Konami falar isso. Será que teremos um Metal Gear com o Kojima no futuro? Não sabemos, mas quem sabe? Eu acho que os fãs do Metal Gear iriam ficar muito felizes de ver o novo Metal Gear, mas com o Kojima.